Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo para vocês de PKXD e hoje eu estou aqui com a atualização de dois anos do PKXD, isso mesmo, PKXD atualizou antes de ontem então eu queria postar esse vídeo antes de ontem, porque atualizou antes de ontem então eu queria postar antes de ontem porque eu só descobri que a atualização veio antes de ontem pois eu atualizei ontem, eu atualizei ontem tá, e tem várias coisas novas que dá para fazer, como clicar nesse bolo e vir aqui que tem um balão no meio do nada e muitas roupas também, tem até mochila e o evento do coelho está começando mentira, não está começando pois tem que liberar ele ainda então eu vou postar uma corrida uma corrida aqui de patinete vamos ver se eu consigo melhor tempo por acaso e a gente tem obstáculos, né? tá difícil aqui é quarenta e um, quarenta e três ah, saí da coelho meu melhor tempo foi quanto? quarenta e sete quarenta e sete minutos eu estou em qual lugar? é, esquece o que eu falei mesmo porque eu não estou em nem décimo lugar vamos lá então é, tá demorando é, não se consegue porque tem muito obstáculo quando eu conseguir eu volto com vocês mentira, não volto não eu vou gravar toda a corrida aqui com vocês minha casa ah não, parei de correr eu vou chegar lá com cem segundos vai vai rápido vai eu estou conseguindo eu estou conseguindo cinquenta e dois eu fiquei segundo, Lugo não, terceiro não, segundo mesmo ué, o primeiro pegou o melhor resultado volta aqui o que? é, o que? eu não acredito eu caí na corrida por que sempre isso acontece comigo ah, travou tá difícil quero dizer tá muito difícil abre aí ai, bateu a porta quem, quem, quem saí e agora? o que mais eu vou fazer? vou desistir é eu tenho eu tenho quantos energéticos? deixa eu ver eu tenho mais de mil energéticos cadê essa mega caixa mega caixa não ô, Brawl Stars que saudade de você cadê a caixa surpresa? é, cadê a caixa surpresa? eu encontrei eu já olhei em todo lugar em cima do pet shop naquele elefante nessa nave aqui do admin e nessa escola que não tem rapidinho os hambúrgueres estão voando ainda deixa eu ver aqui eu vou pra minha casa não, não dá pra você ir na sua casa por quê? por quê? por quê? por quê? por quê? por quê? gostei desse jogo por quê? eu apetei pra falar com o fobozinho tá bom a voz está diferente trabalhamos muito pra pra ficar tá lindo isso daqui isso daqui tá lindo retira o que eu falei todo mundo tá torçando pelo ei já sumiu isso a tempo tá cadê aquela paraca de arcar então foi isso pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado então foi isso tchau tchau tchau